E aí pessoal, tudo bom com vocês? Acabei de aprontar o painel aqui para amanhã eu conseguir ver se eu consigo colocar no carro. Então vou mostrar para vocês aí, como vocês verem aqui está prontinho. Passei todos os cabos por trás, deu um trabalhão. Vou mostrar para vocês o tanto de fio que é, não dá para dizer, né? Testei já, liguei a fonte aqui para ver. Tinha ligado invertido ali, mas a fonte não ligou, daí eu fui ver o que era, era aquele fio invertido ali. Mas ficou legal, daí lá vai mais quatro fios, né? Que é os dois da bateria e mais bateria se tiver quando tiver. E o da bateria da frente e o negativo do cinto ali. Então aqui está o processador PX2 Connect. O processador PX2 Connect, que os RSA estão aqui, eles estão de ligação. Aqui tem o SD8000, o fio, com o fio aqui, o remoto e tudo mais. Aqui o TS400 e aqui a fonte 150 e ali o barramento. Esses fios mais finos aqui são o 6mm é do TS400 e o 4mm é daquele conversor RCA ali e do processador. Então está tudo aqui, tem mais um fiozinho lá atrás que é do LED. Aqui é a parte da frente, ó, ficou show de bola. Finalmente eu vou colocar um negócio que eu não vou me retirar agora, porque deu trabalho para fazer. Se deu trabalho. Vou mostrar para vocês a parte de trás agora, que como vocês viram, estão encostados no chão aqui, só ficou a folga aqui de dois e meio para colocar o LED. Aí eu vou colocar um LED. Vou mostrar para vocês a tramóia de fio lá atrás, que não é fácil de se achar. Vou virar aqui o painel. Olha só isso aí, pessoal. Olha só isso aí. Daí amanhã tudo ficou dentro dos dois e meio aqui. Quando chegar lá no banco, o LED vai fechar bem certinho aqui. Está aí os RCA, tinha o RCA maior, lá os fios das cornetas que estão saindo, os fios do LED e é um punhado de fio, mas no fim deu tudo certo as ligações. E o painel ficou muito top. Está meio de noite, agora a imagem aqui não é tão detalhada, mas dá para ver mais ou menos. Então eu só queria mostrar para vocês aí como que ficou. Se alguém quiser dar alguma dica aí, eu vou botar um LED RGB aí para um controle remoto, várias cores. Já deixe nos comentários aí. Então tá, pessoal. Tamo junto, é nóis.